O Chorinho é uma das festas mais democráticas de Goiânia. Acontece no centro, todas as cestas, de graça e aberto a todo mundo. O problema é que episódios de violência têm deixado o público assustado. No final do mês passado, um jovem de 19 anos foi morto a tiros na Avenida Goiás, enquanto o evento acontecia. Em fevereiro, três pessoas ficaram feridas. Um homem morreu vítima de bala perdida. Carlos Brandão, organizador do Chorinho, explica que as brigas não estão relacionadas com o evento. Tem que criminalizar quem não cuida do centro. Porque de segunda a segunda aqui tem biqueiros funcionando, tem uma série de coisas. Nós temos relação hoje muito boa com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Essa é a mesma opinião da Guarda Civil Metropolitana. O responsável pela área explica que os homens da Guarda estão sempre no local. Mas a região central de Goiânia sofre com a disputa de traficantes. Aqui o evento é um evento aberto a todos. Então, como tem a questão dos usuários aqui da região central, acaba vindo também para essa região e acaba aumentando o uso de drogas e, consequentemente, o número de traficantes. Para Carlos Brandão, o problema do centro não é o Chorinho. Pelo contrário, para resolver o abandono da região, o centro precisa de revitalização. Revitalizar, deixar os prédios históricos à mostra, fazer 24 horas, trazer bares para cá, restaurantes monstros, subsidiando isso, sabe? Talvez isso aqui estivesse muito mais tranquilo. Mas assim, o Chorinho não é responsável pela violência do centro, em hipótese alguma. Obrigado. Obrigado.